O intercâmbio acadêmico é uma oportunidade que a Universidade de Origem oferece para realizar um semestre do ano em uma universidade estrangeira, concedendo ao estudante a possibilidade de conhecer e aprender uma nova cultura e também obter uma experiência de vida única. Na América Latina, milhares de estudantes viajam escolhendo essa opção como parte de sua formação. Florencia, por exemplo, uma argentina e aluna de engenharia industrial, optou por realizar a mobilidade acadêmica no Brasil, pelo fato de o país ter um idioma próximo ao espanhol. Suas boas notas acadêmicas e de pesquisa permitiram que a estudante adquirisse uma bolsa do Mercosul ao GM. A Unicamp me dá uma bolsa conjunta com o meu país, uma bolsa do Mercosul que se chama AUGM, Associação Universidades Grupo Montevideo. E os benefícios que me brinda a Unicamp são uma tarjeta para o bandejão, que é o comedor, que está liberada de lunes a viernes, ou seja, que eu almoço e seno aqui na Unicamp, em qualquer um dos três comedores. E, ademais, me dá um benefício de mil reais durante cinco meses, ou seja, que em total são cinco mil reais para meus gastos personais, para o alquiler, para o desayuno e outros gastos que puderam acontecer. Charon, uma entre os muitos colombianos que decidem chegar ao Brasil para se formar, conseguiu, através do intercâmbio, terminar seus estudos em letras modernas e aperfeiçoar o português. Muito enriquecedor. Aqui aprendi muito. Eu estudo línguas estrangeiras. E aqui o que eu estudei foi muita literatura brasileira, então tive que ler muito. Todas as semanas, mais ou menos dois ou um livro e meio por semana. Então, com isso perfecionei o idioma e também um não somente vem a estudar, mas aproveitar as outras atividades que oferece a universidade. Então, são atividades culturais, também de intercâmbio cultural. Por exemplo, me encanta a dança, me encanta a música e uma das coisas em que me involucrei foi o grupo Africanizar. Fui umas duas ou três vezes, então era algo super diferente do que estou estudiando, mas era algo com o que me sentia bem, me complementava e com o que também aprendi muito da cultura. A Unicamp oferece diversos espaços de entretenimento e intercâmbio cultural, como o Centro de Ensino de Línguas, que dá aulas de português para os estrangeiros ou intercambistas de graduação e pós-doutorado. São muitas as possibilidades de convênios internacionais. Bom, num primeiro momento há uma discussão entre as duas universidades, a Unicamp e a universidade estrangeira, para formalizar um acordo e após a formalização desse documento, a gente pode trabalhar com a questão da mobilidade. A Unicamp, por ser uma universidade pública, ela aceita a inscrição de alunos que não são de universidades conveniadas, mas aí é uma série de documentos que eles têm que apresentar na diretoria acadêmica, que nós avisamos os alunos quando eles tentam pleitear uma vaga, mas aí basicamente o que muda em relação aos estudantes de intercâmbio são os documentos que eles têm que apresentar. Para mais informações, acesse a página oficial da Vice-Reitoria de Relações Internacionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho